Brasil Hoje eu vou passar para você O tema da Seleção Brasileira Segunda versão da Rede Globo Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais Instagram, Facebook E é o seguinte, eu tenho uma novidade, hein? Você tem muita dúvida de violão, de guitarra, de solo, de batidas, dedilhados? Então, deixa as suas dúvidas nos comentários deste vídeo Porque eu vou te responder conforme a sua necessidade E de acordo com os vídeos que eu tenho disponíveis no canal De graça, de graça, de graça E se você deixar os comentários Você vai concorrer aos meus 4 CD-Runs Que eu vou sortear Para quem deixar comentários neste vídeo Quando chegamos aos 90 mil inscritos Estamos quase lá O que eu vou te pedir? Eu te ajudo respondendo E você me ajuda a compartilhando Dá essa força compartilhando Se inscreve no canal E deixa o teu like aí A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte Você está tendo dificuldades para aprender o violão mesmo? Você tem acompanhado as aulas do canal Mas não está sendo suficiente? Então vem fazer comigo o curso solo de rápidos via WhatsApp O curso de ritmos via WhatsApp E os demais cursos via WhatsApp Professor Eu tenho problemas com a internet Então eu tenho uma versão ultra especial Com os 4 CD-Runs 2 CD-Runs para violão 2 CD-Runs para guitarra Professor Eu tenho problemas porque eu não consigo entender a teoria E eu quero um curso mais forte Mais consistente Então eu sugiro os cursos online da The Music House São mais de 30 cursos E por causa desses cursos Eu recebi os maiores prêmios nacionais E o meu canal O meu material foi reconhecido como O melhor da América Latina e internacionalmente Mais de meio milhão de pessoas Já testaram e aprovaram esse material Que é colocado na sequência certa Para você aprender de fato Se você quiser que eu faça uma aula desse solo De uma maneira simplificada Você vai fazer o seguinte Nós vamos ter 150 likes E pelo menos 50 comentários Deixe o teu comentário para participar do sorteio E eu te aguardo na aula de amanhã